Vai 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 Ai caralho Ficou zoa Nossa mandamos muito bem Eu não sei o que o diabo quer de mim Você quer de mim, senhora Quem 008 Quem 009 Quem 008 Quem 008 Nossa Uma cruz Tipo o contrário, tá ligado 17 de junho Diga mais, dê-me mais Você tem mil nomes e eu não conheço nenhum deles Eu sei que você Eu sei que não é Deus Eu sei que não é E é Ué Ou Ezequiel Nem nenhum cachorro amarrado àquele cadáver inchado Inchado no calor de suas próprias fezes E de sua carne podre Dê-me prazer Vem me foder, corte minha pele Queime e faça carinho Eu sou uma membrana que deseja ser penetrada Recite-se com o meu temor Permita que meu medo aumente seu apetite Eu te amo Eu te amo Eu te amo Diga-me o que você quer Diga-me seu nome Possua-me Caraca Esse jogo tá cada vez mais punk, cara Diga-me o que você quer Cara, olha o que o pessoal enterra nos quintais, né Eles enterram Tipo, os mortos deles Que punk, cara Pelo pecado de Caim Esses ossos foram marcados Que esperem sobre a terra até a hora de serem ressuscitados O inimigo num vento desconhecido aguarda O Senhor usa ossos como tua arma Pagarei minha dívida pelo pecado original O inferno não espera E a terra dominada pelo mal Com o coração e com as mãos tu resistirás Prepare-se na terra do bom Deus Matar a Satanás Ó Sião, ó Sião E a terra do bom Deus Caraca O sino tá tocando agora Deve tá tendo algum ritual, alguma coisa aí dentro Eu acho Para reverem o profeta Survanoff de Latrubium Registrado por Nick Tambray Obrigado pelas cópias adicionais do seu evangelho As presenteei para aqueles do meu rebanho Que tem a inteligência e os olhos ainda intactos para sua leitura Porém precisamos de mais sacramento para tomar na comunhão e para conforto de nossas dores E desinfecção De nossas feridas Meu rebanho recalma que sua promessa foi maior do que eles rebelam E apesar de conseguir controlá-los facilmente através da voz Firme e do punho severo Prefiro segurar o caminho da gentileza Tu és o mais amado de Deus Um dom sagrado para todos nós Latro Lairo Não sei Não tem ninguém Não tem um cara lá Ludas Será que é isso que estava escrito? Mary Caraca, olha isso Ele está lá Quem é você? Meu nome é Blake O fora do lado O pai Eu não sou o pai de ninguém Eu apenas Me matou Você tem que me matou O North está voltando Com a Mary Ele vai me matar e eu vou falar Se você me matou Ele não tem motivo Ele vai me matar Ele não tem razão Ele vai me matar Ele vai me matar Por favor Tem alguém entrando. Nossa! Temos um pata. Temos um pata. É eu, Josiah. Por favor, não me diga. Deus me odeia. Deus me odeia. So do I. The outside woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Verifici. Where did Val take her? I... This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Meu Deus, cara. Strengthen the rebellious angel for the child of the Lord. I have no time. Strengthen the rebellious angel. I have no fear. I'm still right. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Hell Josiah can make it. God ain't got here for simple. Oh, stop. Stop. Oh, God. Please. Where is the woman? Where did Val take her? Stop. Stop. I'll talk. I'll... Tell you. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies to the rematches of the Lord. You're the Lord and all the Samaritan. Nossa. Meu Deus, cara. Mataram a mulher, cara. Meu Deus. As pernas dela arrancadas, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ei! 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 O que é isso? 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 Os caras são crianças e bebês? O que é isso? 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 Ah, tem outro ali. Tá, tem um lá em cima. Quer ver que ele vai abrir lá? Não, 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 não. Nós estamos bem-vindos por todas as coisas. Nós não poderíamos fazer isso. Ah, que diabo! Acho que consegui me esconder. Caraca, cara, o cara estava ali do lado. Acho que a tua lanterna está desligada, amigo. Ah, vai se fuder. Nossa, foi uma só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.